Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Casa e Tal e hoje nós vamos usar esses copinhos de extrato de tomate que muitas vezes são lançados no lixo para fazermos uns potinhos de decoração que podem ser usados para guardar produtos de higiene, usar como porta-trecos ou até para deixar na estante ou no rack. Então, primeiro passo nós vamos pegar, eu peguei aqui um papel toalha com álcool líquido, você pode estar usando também um pano macio e vamos passar no copo. Lembrando que pode ser o copo de qualquer tamanho, de qualquer marca de extrato ou um vidrozinho também, um potinho de vidro, né? Então, feito isso, gente, já tinha passado o álcool, estou passando aqui só para vocês verem, já estão bem higienizados. Nós vamos utilizar papel para decoupagem. Outras vezes aqui eu mostrei a vocês que o papel decoupagem vem com três partes, duas brancas e uma estampada que nós retiramos quando vamos aplicar. Só que para essa técnica nós não fazemos isso, foi o que eu fiz. Eu peguei um plásticozinho assim, coloquei o guardanapo com a estampa virada para baixo e apliquei sobre ele camadas de termolina leitosa. Fui passando na estampa e pendurei esse guardanapo no varal para que ele secasse. Assim ele fica bem durinho para você recortar. Lembrando que são com as três partes do papel. Vamos recortar estampas, né? Tem aqui outros também que eu já fiz esse mesmo processo. Tem algumas estampas aqui diferentes e nós vamos recortar e voltamos já com o resultado. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar. Então, gente, eu já recortei aqui as gravurinhas. Elas estão bem durinhas devido à termolina leitosa. E agora nós vamos passar no verso, com a ajuda de um pincel, a cola gel. Essa cola gel é própria para decopagem, mas vocês podem substituir por cola branca, que seja de boa qualidade. Aquelas colas mais resistentes, né? É chamada com adesivo PVA. Então, nós vamos aplicar essa cola no verso das figuras. Agora nós vamos aplicar. Com cuidado. Agora pega um outro copinho, colocar essas borboletas. Agora com a ajuda do saquinho plástico, a gente coloca aqui em cima e com um paninho e dá uma firmada. porque se você não fizer esse processo, você pode estar rasgando. Então, sempre coloque um plástico em cima para fazer isso aqui. Ele fica um pouco enrugado depois que a gente passa a termolina, mas depois que faz isso ele fica lisinho novamente. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, após fazer isso, nós vamos passar mais uma camadinha de cola gel, ou a cola que você estiver usando branca, por cima das figuras com delicadeza, utilizando o pincel, nós vamos só cobrir em cima das figuras. Isso aqui é para impermeabilizar o nosso trabalho, vamos fazer isso nos três corpos. Pronto, já acabamos. Enquanto eles secam aqui um pouquinho, nós vamos agora trabalhar a tampa. A própria tampa que vem no extrato, eu passei tinta PVA, duas mãos, e estou utilizando uma tampinha de detergente que eu pintei também, e vou estar colando aqui, vou utilizar a cola quente. Ela encaixa certinho, tá vendo aí? E eu já tenho aqui um copo pronto. Que esse aqui, eu fiz ontem. Eu passei umas camadinhas de esmalte ao redor da flor. E aqui na tampa nós vamos aplicar essas pedrinhas adesivas. Veja que a tampinha encaixa bem, em qualquer copo. E a gente volta já com o resultado final. E assim ficaram nossas tampas. Coloquei essas pedrinhas. Gente, essas pedrinhas, esse pedacinho aqui que eu comprei, custou R$ 1,99. Vem bastante. E tem um pacote que é maior, que custa de R$ 3,00, R$ 4,00. Então, eu passei aqui, ao redor da tampa menor, coloquei ainda uma bolinha em cima. E você pode estar usando esses lindos copinhos, que se tornaram potes, na decoração. Ou até mesmo como copos, decorados em uma bandeja. Aí fica ao seu critério. Quando, depois de 72 horas, eles podem ser lavados. Só que com cuidado, né gente? Porque aqui não foi feito com esse intuito. Mas vocês podem lavar, contanto que não esfregue e puxa, nem bombril em cima da decoupagem. E aí, o que vocês acharam? Então, deixa aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!